Seja muito bem-vindo ao paraíso no Rio Grande do Sul. Você está em Shangri-La, a praia mais desejada pelos gaúchos, a capital dos condomínios. E esse imóvel tem uma condição de 100 meses para pagar diretamente com o proprietário. Essa é a sua casa dos sonhos que você está procurando. Vem comigo conhecer esse imóvel de luxo. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, que esse imóvel vai vender super rápido. Casa mobiliada, decorada, arquitetura moderna, contemporânea. Um preço e uma condição que você nunca viu. Vem comigo que essa casa é especial para você. Música 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 Se inscreva no canal 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 Eu vou começar te mostrando Vem cá Um pouco da fachada Da sua casa Vem cá que eu vou te mostrar Esse detalhe maravilhoso Casa contemporânea Arquitetura moderna Aqui garagem para dois carros Coberto tá gente Olha só Ripado, madeira e concreto Aparente Olha que casa linda gente Olha essa fachada aqui Que sensacional O condomínio Sense tá gente Ele conta com praticamente Tudo que você precisa Pra viver bem Ele tá super localizado Na frente de um super Você faz rancho de a pé E traz o carrinho pra casa Um quilômetro do mar Até um pouco menos Então deixa eu falar pra você Madeira, concreto aparente Vidro Tendência da arquitetura Moderna Olha essa coluna aqui Que linda gente Toda em concreto Então aqui é abrigo Pra dois carros Aqui a gente tem uma porta Também que acessa A garagem por aqui também Então mais uma vez Seja muito bem vindo A sua casa dos sonhos Aqui em Shangri-La Rio Grande do Sul Condomínio Sense Olha que linda Essa parede aqui Eu vou encostar um pouco a porta Um pouco de vento aqui Aliás hoje Hoje aqui em Shangri-La Tem um pouco de vento Está em torno de 12 graus Eu sei que já é quase o Alasca Para os nordestinos Para os paulistas Já estão ficando apavorados Mas para nós gaúchos Ainda não está frio Na Serra Gaúcha Em torno de 5 a 3 graus Hoje O Rio Grande do Sul Ele é bem separado As estações Quando é frio é frio Quando é quente é quente No verão Aqui de novembro Por ali até maio Vamos dizer assim Chega quase a 40 graus Então É muito legal Aqui você tem os ambientes As estações Totalmente Separadas Você usa a piscina no verão E no inverno O fogão a lenha Olha só que demais Então aqui Rol de entrada Entramos por aqui Olha que parede linda Olha que parede linda Essa aqui gente Concreta aparente Pé direito alto Gente Que oportunidade 100 meses para pagar Aqui a gente tem então Duas poltronas Temos uma mesa de centro Na verdade duas Mais duas poltronas aqui Um tapete lindo Maravilhoso Olha só o tamanho Desse tapete aqui Piso porcelanato Acetinato 1,20 por 1,20 Junta seca Esse paredão de concreto Aqui fica da hora Só botar um quadrão De mandala De madeira Fica sensacional Atrás de mim Nós temos aqui Um espelho Olha que lindo Isso aqui gente Um espelho lindo Maravilhoso Eu já vou Te mostrar mais detalhes Para lá Primeiro eu quero te mostrar Que a gente tem O lavabo Olha que lavabo lindo Esse lavabo aqui Dá uma olhada Nisso aqui gente Olha só Olha Isso aqui Isso aqui É madeira gente Isso aqui é arte É feito por artesão Olha que legal Isso aqui gente Aqui então Um granito Via lá Tia preto Aqui a cuba Já esculpida Diretamente na pia Um espelho Desses mais escuros Eu esqueci o nome Agora você pode me ajudar A dizer o nome Desses espelhos Que são mais escuros Amigos arquitetos Olha só até No teto tem espelho Lindo o lavabo Aqui A suíte terra A suíte Do vovô E a suíte da vovó Também tem aqui Toda equipadinha Olha que banheiro lindo Todo de porcelanato Porcelanataria Então que imita Tudo aqui Lá tem nicho Chuveira Gás instalado Olha o tamanho Desse espelho Gente Gigante Mega espelho Aqui a gente Já está então Acessando Cama de casal Cabeceira E MDF Tem um LED Lá atrás Que eu não achei O botão Procurei por tudo Confesso que não achei Eu sou Achador de botão Gosto de apertar Tudo que é botão Guarda roupa Duas portas Espelhado Ar condicionado Já está instalado Televisor Para você ver O Diego Rodrigues No Youtube E essa suíte aqui Ela tem um detalhe maravilhoso Ela Dá acesso Diretamente Para o jardim da casa Todas as Aberturas Tem Para você saber Tela Anti mosquito Olha Aqui acessa o jardim Então Dá para ser Uma suíte Do vovô Ou dá para ser Um home office Também Tá Tá bem Equipada A casa Não precisa Fazer nada Aqui tem um lugarzinho Para você já Colocar O seu notebook O seu home office Esse aqui Eu não achei um LED Tem um LED Aqui por trás Tem um LED Aqui em cima Tem outro aqui Atrás também Que eu não achei Ele está por aqui Então Gente Mas eu estou Apavorado Que essa casa Está com uma condição De 100 meses Para pagar direto Com proprietários Sem juros Apenas Correção de NCC O valor mínimo De entrada 2 milhões Você já pode Estar morando Nessa casa Diego Qual é o valor dela? Essa casa está à venda Por 7 milhões E 200 mil reais Mas agora Nesse exato momento Ela passa A 6 milhões E 900 mil reais De 2 milhões E 400 de entrada Por apenas 2 milhões Você já vem morar Nessa casa Dos sonhos Nesse condomínio Maravilhoso Que é o Sense Aqui em Shangri-La Aqui à minha direita Uma sala de estar Lindíssima Com lareira Tá gente Ecológica Um baita De um Paredão De granito Maravilhoso Aqui a gente tem Cassete central Ar-condicionado Tudo rebaixado Em gesso Eu amo Botar a mão Nas coisas Olha essa parede De concreto Olha que lindo Isso aqui Concreto Aparente Estilo Demolição Bem Aquela pegada Minimalista Mesmo Sabe Lindo Demais Olha aqui Sala de estar Maravilhosa Vou fazer aqui Sentado aqui No seu sofá Olha a vista Que você tem lá Olha que demais Na beira do lago Meu cara Aqui você tem A posição solar Sol da manhã Frente leste Atrás dela É frente oeste A casa Bem iluminada Bem ensolarada Olha que Pedra linda Gente Isso aqui Uma pedra De forma grande Você não vê Quase que emenda Nela Nem dá pra notar São só duas pedras O tamanho Desse paredão Lindo Maravilhoso Aqui Sensacional Essa casa Aqui atrás Tem uma cortina Onde Eu vou abrir Pra você ver Olha que Que fica isso aqui Deixa eu te mostrar Vou abrir o outro Também aqui Aqui a gente tem Um balanço Também Você não se preocupa Se você É um pouquinho Gordinho Que nem eu O balanço Existe aí A 200 quilos Tranquilo Pode sentar Quase toda a família Junta aí Olha que linda Essa sala de estar Gente Olha só Concreto aparente Paredão de granito Eu nem sei que granito Esse aqui Acho que é um parla Olha só Vidro Trazendo o jardim Pra dentro da casa Jardim de inverno Maravilhoso Eu vou te mostrar lá fora Aguarde um pouquinho Fique comigo Venha conhecer Essa casa Maravilhosa Aliás Fala pra mim De onde você está vendo Esse vídeo E quantos graus Está na sua cidade Eu sei que o Brasil inteiro Agora vai passar Por uma onda de frio Olha que da hora Esse espelhão aqui Gente Lindo Essa casa aqui É um shopping Vamos dizer assim De beleza Cheirinho que ela está Tudo que você vê aqui É lindo Maravilhoso E olha Essa sala De jantar Imagina você Fazendo um churrasco Aqui Com seus familiares Nessa sala Nesse ambiente Maravilhoso Olha só Enquanto Você vai preparando A ceia aqui Tá Seus filhos Seus netinhos Brincando Na piscina O seu cunhado Fazendo churrasco E aqui Não é a cozinha Tá Vou te mostrar a cozinha Enquanto A sua esposa Tá fazendo a salada De maionese No domínio Olha só Que sensacional Essa mesa Tem dois Quatro Seis Oito lugares Linda Ela já tem Aquele sistema Que você pode Tá girando Aqui Você não vai conseguir Ver Mas tá girando Aqui Eu quero te mostrar O pátio O jardim Já vou te mostrar Essa casa A noite Ela é linda Maravilhosa Fantástica Eu inclusive Gravei ela A noite Uma vez Mas eu vou Voltar aqui Gravar ela A noite Atual Agora Porque tem Muito mais Casas no condomínio O condomínio Tá praticamente Lotado Aqui então É o seu espaço Gourmet Olha que lindo E maravilhoso Uma ilha Uma ilha Toda de granito Também Com dois Quatro Cinco Banquetos Aqui Olha que legal Esse metalon Que mistura industrial E residencial Uma planta Aqui Uma salmon Baia Gente Ela não é Natural Você pode colocar Uma natural Mas mesmo assim Já ficou Linda demais A esquerda Aqui a gente Já acessa Uma cristaleira Já tem a taça Aqui pro champanhe Quando você vier Buscar a chave Da sua casa Já está aqui a champanhe Olha só que linda Nem vou abrir Embaixo tem armários Também Estava pensando em abrir Mas nem vou abrir Já pra você Fazer esse teste Eu quero te mostrar Uma das partes Principais da casa Principalmente Pra quem é gaúcho É a sua Churrasqueira Uma churrasqueira elétrica Vamos ver se eu consigo Ter que fazer curso Pra dominar isso aqui Vamos ver Olha só gente Você consegue ver Esse peitinho Girando aí Sensacional Essa churrasqueira Tem um problema sério Só aceita Carne de primeira Aqui a gente tem Uma chapa Pra você fazer Aquele shark Que sobe Com a carne Do churrasco Aqui toda ela É revestida De São Gabriel Preto Embaixo Em cima Aqui embaixo Espaço Pro carvão Pra você Botar carvão Ou a lenha Aqui Olha o espaço Maravilhoso O porcelanato Ele tem 1,20 Esse porcelanato acetinado Mais um pouquinho Pra lá Mais um pouquinho Pra cá Então você tem No mínimo 1,50m Praticamente Aqui de vão Entre a ilha E a parte Da pia Aqui já tem Uma cervejeira Pra você Guardar bebida gelada Muitos armários Por aqui Olha esse Móvel aqui De metal Que lindo Gente Então olha a vista Você preparando Uma comida Aqui nessa mesa Olha que sensacional Isso aqui Lindo demais E aqui E aqui A gente tem Então Uma grande Bancada De São Gabriel Preto Granito Uma torneira Monocomando Tem até Tábua de carne Já vai ficar Aqui pra você Olha que da hora Gente Em cima Tem um LED Maravilhoso Que dá um charme Pra essa cozinha Uma geladeira Brastemp Aqui gente Tá Active Até vou abrir Pra você ver Vou dar um de curioso Agora Vem comigo Olha essa Novinha Nunca foi usada Olha só Ela assim Cheia de cores Essa Tem o freezer Embaixo Olha que da hora Ela Não sei Você pode me dizer O nome dessa geladeira Que tem a parte Do freezer embaixo Minha esposa Comprou uma dessa E me esqueci o nome também E atrás de mim Só vou te fazer Esse panorâmico aqui Aqui atrás de mim A gente tem acesso A cozinha E a área De serviço Vem comigo Que eu vou te mostrar Agora A parte então Da área De serviço Olha que linda Gente A cozinha Com duas Cubas aqui De alumínio Uma torneira Monocomando Água quente Fria Armários Aqui a hélice Em cima Aqui a gente Já acessa então A parte do chefe Vamos dizer assim Um fogão Cocktop Forno Mais um Refrigerador Brastemp Microondas Armários Olha isso aqui Parece papel de parede Mas não é É um azulejo E você nem acha A emenda da pedra Olha que lindo Isso aqui gente Casa dos sonhos Com 100 meses Para pagar Exatamente isso 100 meses Para pagar Aqui então Acessando A sua área De serviço Pia Torneira Monocomando Máquina Lavar Máquina De secar O junker Da água quente Instalado Já aqui Um banheiro Social Um banheiro Social não Banheiro De serviço Com box Também a gás Com ducha Também Tá Aqui Mais armários E aqui O dormitório De serviço Tá Ou a dependência De empregada Quase ninguém Usa empregada Mas esse aqui Com certeza Vai ser o quarto De jogar Joga tudo Que sobra A prancha A cadeira De praia Guarda sol Você vai jogar Tudo aqui Então Virou quarto De jogar Por isso Que é quarto De jogar Agora sim Vamos conhecer O pátio O jardim Da casa Vem comigo Olha só gente Quantas obras Tem aqui No condomínio É um condomínio Maravilhoso É um condomínio Que foi Completamente Aceito Renomado Eu arrisco A dizer Que é um dos condomínios Mais luxuosos Do Rio Grande do Sul Sem se estendre Lá na frente Do Enseada E esse condomínio Tem uma peculiaridade Ele pode Avançar Não sei se você Enxerga lá As casas Estão tudo Avançado Pra dentro Do lago Essa aqui Ele pode fazer Um avanço Igual do vizinho Deixa eu te mostrar Aqui Olha só O vizinho Fez esse deck Esse avanço Olha que da hora Então você bota A cadeira ali Bota então O caniço ali E fica cuidando O peixe Fisgar o seu anzol Você gosta de pescar? Eu amo pescar Quem sabe A gente não pesca junto aqui Se você pegar O maior peixe Você não precisa Pagar comissão Já pensou? Tá lançada a proposta Olha aí Olha que da hora Gente Detalhe aqui Olha essa fachada Que linda Concreta aparente Vidro Vai dizer Nem parece Que você está no Brasil Parece uma casa Lá na Califórnia Lá nos Estados Unidos Olha que linda Essa mansão Gente 460 metros De área construída Composta de 5 suítes Uma terra Suíte master Lá em cima Eu vou te mostrar A vista que você tem Maravilhosa Aqui do lado do terreno A gente tem uma área verde Tem 5 metros aqui De área verde Então você não vai ter vizinho Com a casa muito encostada Aqui O pessoal cortando a grama Do condomínio ali Opa Concentrado o rapaz ali E não sei como é que está o áudio Tem muito barulho de obra De trator É um condomínio que realmente Tem vida Tem cuidado É um condomínio maravilhoso A piscina tem espera Para aquecimento Aqui é o deck molhado Você bota as cadeiras aqui Fica tomando aquele banho de sol Ela tem um metro É um metro e trinta Um metro e quarenta Na parte mais profunda Que é aqui Depois já vai subindo Tem muito espaço aqui Para você encher de cadeira Dá uma olhada Nesse espaço aqui Muito espaço aqui Eu vou te mostrar aqui do lado Já tem planta cerca viva Aqui gente Isso aqui Chama-se Podocarpo Aqui essas plantinhas Que dá Então mais privacidade Olha o nicho de concreto aqui Que fachada sensacional Gente Que casa Incrível Eu quero te mostrar Que aqui do outro lado Vem cá Vamos fazer um tour Detalhe por detalhe Aliás Você pode estar comprando Essa casa Sem precisar vir aqui Apenas com o auxílio Desse vídeo Como Já fizeram Vários outros clientes Olha tem uma folha aqui Que está atrapalhando Nosso acesso Mas passamos Olha que legal Isso aqui da lareira Gente A lareira é um vidro Aqui atrás Então o fogo Da lareira Reflete no jardim E o jardim Reflete dentro da casa De noite As luzes que tem aqui Tem luz aqui Luminária aqui Jogam as plantas Parece que para dentro De casa Esse jardim maravilhoso Aqui tem um Uma Uma porta de serviço Que está Fechada Não tem chave E aqui Mais a casa de serviço Onde tem gás A parte então Deixa eu ver se Está aberto aqui Ó Bem espaçosa aqui também É um outro quartinho De jogar Vamos entrar De novo Pela Frente da Sua casa Aqui em Xangri Sua casa Dos sonhos Vamos ver E a porta cadiu Vamos continuar Vamos dar a volta A porta fechou Por dentro Mas Não se preocupe Nós não vamos Cortar esse vídeo Vamos até o final Ao vivo Tudo Acontece Quero te mostrar Um pouquinho mais Do condomínio Sense Dá uma olhada Nesse condomínio Maravilhoso Que é o condomínio Sense Shangri-La Ele Mais uma vez Ele está A um quilômetro Do mar Na frente Do supermercado Tem piscina Academia Salão de festa Piscina térmica Sala de cinema É completo O condomínio Sense É sensacional Aqui Então agora Nós vamos Para o nível Superior Quero te mostrar A sua 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 Master Dos sonhos Pé direito Alto Linda Casa Essa escada Gente Ela é uma escada De concreto Revestida com madeira E vidro Bem pegada Minimalista Tá Aqui em cima Do vidro Até uns perfis Aqui ó De aço Inoxidado De alumínio Na verdade Olha que paredão De concreto Aqui também Ó A escada Toda ela Tem LED Aqui gente Ó Está bem Não ligando Mas vamos lá Aqui Papel de parede Toda Toda parte Aqui papel de parede Da casa Olha esse lustre Aqui sensacional Lustre lindo Olha a vista Da escada Linda Essa escada Aqui Nós temos um terraço Eu já vou lá Te mostrar Deixa eu começar A te mostrar Aqui Essas duas suítes Primeira suíte Aqui de cima Então Olha o banheiro Dela Que linda Eu até Faço questão De te mostrar Olha isso aqui Olha esse detalhe Tipo um 3D É um É uma pedra É um azulejo O revestimento Lindo Espelho grande Também Aqui nesse banheiro E se não me engano Nenhum banheiro É igual Nenhum banheiro É igual Então fica comigo Que você vai Surpreender Com a suíte master Cama de casal Cabeceira MDF Com LED Abadur Já está ali Tem um cantinho Para você deixar O telefone E colocar ali Aqui então A gente tem Um guarda roupa Duas portas Ar condicionado Já instalado Televisor E essa suíte Ela tem um terraço Vamos acessar Esse terraço Aqui Olha só Aqui na frente É um outro condomínio Que foi lançado Logo logo Você vai ter uma vista Linda Cheia de casa Com lago Também Aliás Xanglai é a capital Dos condomínios É a segunda cidade O maior número De condomínio No mundo Por população É a primeira E por número De condomínio É a segunda Tem mais De 100 condomínios Em menos De 20 metros 20 quilômetros De extensão Então aqui tem Todo esse terraço Você pode fechar Fazer uma varanda Botar cadeira Fazer aqui Uma 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 fair place Uma lareira Aqui Um lounge Você pode fazer Muitas coisas aqui Você tem uma vista Maravilhosa Do pôr do sol Nas montanhas Lá as montanhas A lagoa Está ali atrás Também Você tem uma vista Linda Do pôr do sol Então você pode Explorar bem Isso daqui E agora Vem cá Que eu vou te mostrar As demais Suites Só vou Encostar aqui As aberturas São todas PVC Também PVC preto Tá gente Essa cor Ela é um pouco Mais cara Que o branco Aqui Abriu essa porta A gente já vai dar Acesso diretamente A segunda Suíte Aqui de cima Também cama de casal Cabeceira MDF Com LED Deixa eu mostrar pra você Um MDF Com cinza Lindo também Aqui já com o televisor O espelho do lado O ar condicionado Essa abertura Essa abertura aqui É virada para o norte Olha que banheiro lindo Bem diferente Gente Bem diferente mesmo Espelho Grande LED O box É chão e teto Não dá problema Não dá problema Não dá problema de ficar com Fumaça Baciado O espelho Deixa eu te mostrar Aqui o acesso A essa janela Aqui a gente tem o armário Aqui a gente tem o armário Temos um frego bar Essa aqui é o suíte master Nós já vamos ver Então vem comigo Na sua suíte Com vista para o lago Aqui em Shangri-La Lembrando meu caro Você pode comprar essa casa Sem ter todo o valor Olha que vista linda Olha só Imagina você deitado aqui O sol Recém saindo lá Do fundo do mar Demoecendo Disse ali que não vai ser Uma emoção Maravilhosa Pensa comigo Melhor ainda vai ser Quando a gente assinar O contrato dessa casa Vou te assinar A escritura dela Né gente Guarda roupa Três portas Uma espelhada Duas não Temos um camarim Um cantinho com camarim Ali Já vou te mostrar Quero te mostrar O banheiro aqui primeiro Dessa suíte Aqui então São duas cubas Tá gente Cuba do casal Aqui espelhão Com LED em cima E embaixo Também Teto chão Aqui O Nosso box Nosso não Seu box Né Chuveiro duplo Por casal também Essa suíte já é demais Né Essa suíte já é encantador Você imagina a suíte master Quero que você deixe Milhares de likes E comentários Eu quero Se você digitar Eu quero Eu não vou te dar a casa Mas eu vou te mandar Um coraçãozinho Aí tem que brincar Tem que ser feliz Né gente Aonde há felicidade Aí é Deus Gente do céu Que casa sensacional 100 meses Para pagar Gente Onde é que você Acha uma casa Desse nível Num condomínio de luxo Pertinho do mar Na frente do super Você faz rancho de A pé Traz o carrinho Para casa Onde é que você Acha uma casa Dessa Com 100 meses Para pagar Sem juros Sol aqui No canal Olha Primeiro que chegar Leva Bom Aqui tem um espaço Com camarim Espelho Confesso que tem um LED Maravilhoso Que deixa isso aqui Sensacional Mas eu não consegui Achar o botão Depois a gente vai procurar Junto Não procurei aqui atrás Será que tem aqui atrás Não Mas gente Que lugar sensacional Olha Tem lá em cima Decoração Aqui também Aqui já tem até A poltrona aqui Olha que cama De casal Maravilhosa Aqui Então a gente De frente Para o televisor E com vista Para o lago Olha que terraço lindo Que a gente tem aqui Eu já vou te mostrar ele Eu vou acessar Pela suíte master Você vem comigo? Então Deixe seu like Se inscreve Se não é inscrito E vem comigo Eu quero te mostrar A suíte Dos sonhos A sua suíte Dos sonhos Aqui em Shangri-La Na praia Do Rio Grande do Sul Seja muito bem-vindo A sua suíte Aqui na praia De Shangri-La Olha que da hora Gente Vou até apertar aqui Olha só Olha a vista Para o lago Sensacional Aqui Nós temos Tipo um guarda-roupa Barra Closet Aqui Olha que lindo Então Uma, duas, três, quatro Portas espelhadas Temos aqui Uma poltrona Para você Já está Calçando Seus sapatos Aqui Até eu abrir Vamos abrir o guarda-roupa Tô curioso Você vem comigo? Olha o espação Que tem aqui Gente Olha Se você está Procurando casa E problema Espaço Para vir morar Não ter lugar Você achou sua casa Vamos abrir outra aqui Deixa eu ver Vamos abrir essa daqui Olha só Muito espaço Aqui Então Eu quero te mostrar A sala de banho Depois nós vamos terminar o vídeo No terraço Então aqui Uma linda sala de banho Duas cubas Olha que da hora Essas torneiras Gente Isso aqui É ouro rosé Olha que lindo A cor dela O ouro rosé Lindo Será que funciona? Funciona E sai água Espelho Aquele espelho Acho que é o bold Que fala Que tem esses detalhezinhos Aqui Arredondado no canto Ele é um espelho Mais escuro Duplo Aqui pro casal Aqui Então é um porcelanato Que imita Aqui o preto Via láctea O granito Gente A textura disso aqui Parece um vidro Olha isso Não sei se você consegue sentir Mas Sensacional Isso aqui Lindo demais Aqui então LED E aqui A sua banheira De hidromassagem Juntamente Com dois chuveiros Estilo cascata Box Do chão Ao teto Então não embaça O seu espelho Aqui Olha que da hora Vamos acessar aqui Olha Com esse frio Tá muito bom Ficar no banheiro Bem quente Olha que suor Tem um baita De uma janela Que você pode até abrir E andar aqui Que ninguém vai Pra te ver Vamos fazer um teste Não vou dar pena Até porque Tá muito frio Já pensou? Olha só Então Aqui ela tem um metro Metro e sessenta Um metro e setenta Que bate mais ou menos No meu ombro Então você tem que erguer o pescoço Pra enxergar Que casa Linda gente Que casa Maravilhosa Sensacional Olha Até o registro lá também É o ouro rosê Gente Douradinho Olha que da hora Combina muito Tem um relógio Um relógio que eu tenho Acho que eu vou comprar Essa casa Que tá combinando Com o meu relógio Olha só Dois evitos Aqui também Ouro rosê Olha que lindo Olha os detalhes Isso aqui Dá até pro cara Se ver Dá até pro cara Pentear o cabelo Aqui já Linda demais Essa sala de banho Aqui Uma banheira de hidro Grande Muito boa E agora eu quero te mostrar O acesso que você tem Ao terraço Da suíte Principal Então aqui Cama casal Linda Maravilhosa Gente Deixa eu fazer aqui Baseado em fatos reais Não vou deitar na tua cama Tá? Fica tranquilo Eu vou te mostrar a vista Que você vai ter deitado aqui Olha que lindo Imagina o seu pet Correndo aqui Nos seus pés Né? Seu gato Ou seu cachorro Ou talvez os seus filhos Aqui deitado com você Curtindo Aquela série Diego Flix No Youtube Olha só gente Que Coisa mais linda Isso aqui Olha essa cabeceira Totalmente estofada Olha só Que sensação maravilhosa De passar a mão aqui Lareira Ecológica Tá gente Aqui a álcool Também No seu quarto Aqui Olha que legal A gente tá na praia Mas você tem lareira Meu cara Isso só acontece No Rio Grande do Sul Hoje está 10 graus Dá pra ligar a lareira Daqui 3 meses Vai estar 35 graus Dá pra andar Sem camisa Lá na piscina Me diz aonde Que você tem isso E ainda com 100 meses Pra pagar Eu tô falando 100 meses Pra pagar Sabe que é isso Meu caro 100 meses É Quase que 10 anos Mais até de 10 anos Pra pagar Olha só Aqui Maravilhoso Só em Shangri-La Você tem os grandes lagos Gente Vai te dizer Vai dizer pra mim Quer ver Olha que não dá paz Ficar aqui Olhando pra esse lago Esperando O peixe pular E o mais lindo Quando pula No seu anzol Ainda Com o seu anzol Vamos dizer assim Você pode andar De stand up Aqui Você pode andar De caiaque Nada a motor Inclusive Tem algumas pessoas Que nadam Tá gente Essa água Ela é uma água Da chuva O lago Ele é um lago Artificial Que foi aumentado De um lago Que já havia Naturalmente aqui Tá Então aqui Nós temos Esse terraço Lindo Maravilhoso Lá tá o acesso Da segunda suíte Aqui a janela Convido boreal Da suíte master Que casa dos sonhos Agora eu quero te perguntar O que que faltou Pra você Entrar em contato E vir buscar A chave dessa casa Você pode pedir Um vídeo exclusivo Seu Onde a gente Vai fazer um vídeo Ao vivo Pra você Diretamente Do seu celular Você pode acessar Perguntar sobre Qualquer coisa Você pode estar Comprando essa casa Sem sair da sua casa Mediante a escritura Digital Hoje muitos clientes Estão comprando Sem ver O imóvel A nossa empresa A4 Imóveis Tem mais de 15 anos No mercado Do litoral Da Serra Gaúcha Nós temos Inúmeros clientes Que já compraram E já deram Até o seu depoimento Peça Entra em contato E você vai ver E se você tem um imóvel A venda Nos contate Tem um link aqui embaixo Eu quero agradecer Você ter visto o vídeo Até aqui Muito obrigado Deus abençoe O seu dia E sua semana Até o próximo vídeo Aguarde o seu contato Essa casa é sua Você sabe que é sua Não adianta você ficar pensando Se pensar demais Vai perder Oportunidade única Tá bom gente? Um abraço Eu sou seu amigo Diego Rodrigues Até o próximo vídeo Tchau gente Até mais Tchau 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 Tchau